Olá pessoas, olá fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas, esse é o bloco de divagações, o de número 20, e a divagação que eu proponho hoje aqui é sobre a tristeza em relação à morte. Pode o espírita ficar triste e até chorar por causa da morte? Essa pergunta parece uma pergunta até besta, né gente? Olha só, mas tem alguns discursos que eu vejo no meu espírita, baseados inclusive em escritos espíritas, inclusive tem uma frase de Allan Kardec que está onde está, rapaz, eu não lembro que livro da codificação está, não sei se é no livro dos médiuns, acho que é no livro dos médiuns, que o espírita não tem mais que temer a morte porque ela já não é mais a porta para o nada, e sim a entrada para o mundo feliz. é o que Allan Kardec nos diz, e que a gente, e o livro sai o inferno, demonstra que a gente quando desencarna, vai para o plano espiritual, nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas próprias atitudes, não há diabos, nem demônios, nada disso. Então, teoricamente, a gente não devia se entristecer quando alguém morre, alguém desencarna, não é verdade? verdade, inclusive eu estava vendo um documentário sobre Selic Ampello, para quem não sabe, Selic Ampello ficou famosa na década de 70 com a música Toma o Banho de Lua, a música que está no ouvido de muita gente até hoje, e quando estava uma amiga dando o depoimento dela sobre o que aconteceu, e aí ela falou comigo num dia e no outro ela desencarnou, quer dizer, ela usou a expressão desencarnar, falei, que interessante, ela usou na entrevista a expressão desencarnar, é bem provável que seja espírita, não sei, né, não sei se é só no meio espírita que se usa essa expressão, ok? Mas, por exemplo, a morte ainda é uma coisa que nos assombra, falando de nós mesmos, por exemplo, eu, Dib, né, Ricardo Dib, tenho medo da morte, né, que eu tenha medo da morte enquanto separação da alma do corpo, tenho medo, como eu já até relatei isso em outro vídeo, né, eu tenho medo da forma como isso vai chegar, o sofrimento, uma doença grave que eu sinta muita dor, ou um acidente, ou uma forma violenta que alguém me mate, sei lá, não quero nem dizer que o mal não deve ser esmiuçado, mas eu tenho medo, assim, da forma como vai acontecer, né, não é da morte em si, não é da separação da alma do corpo, né, então assim, então a gente sempre, se a gente não tem mais o temor do passar para o outro lado, sempre o temor da forma como isso vai se dar, né, eu conheço muita gente que quando eu relato isso também, dizem que, é, é, dividem comigo o mesmo sentimento, né, mas da morte em si do desencarne, já eu, assim, a gente não tem esse medo, a gente tem, claro, sempre tem um receio, né, claro, né, porque as nossas consciências não são totalmente limpinhas, né, então a gente tem um certo receio, mas não é mais aquele medo, aquele terror, né, graças a Deus, e isso graças a realmente os ensinamentos espíritas, né, mas quando é a morte de outra pessoa, principalmente de um ser querido, né, né, a morte, esse tipo de morte mais difícil é a morte de um filho, e eu concordo, né, um pai ver um filho morrer, uma mãe ver um filho morrer, diz que é a coisa, é a coisa, assim, mais difícil, realmente, eu prefiro nunca passar por essa experiência, né, mesmo no alto do meu conhecimento espírita, mas eu imagino, né, a dor que não deve ser, mas para o espírita, aquela pessoa que já está iluminado, que é espírita, eu digo assim, só para ser bem claro, que é espírita convicto, né, sabe, não digo nem acredita, sabe das realidades espirituais, de como tudo acontece, de como é, até o ponto que se é possível saber, mesmo esse espírita, então, ele tem, vamos dizer, entre aspas, o direito de chorar, ficar triste e chorar quando o ente querido se vai, até mesmo um filho com uma coisa super sofrida, será? Por quê? Aí, no conhecimento espírita não esclarece sobre a vida espiritual, então chorar por quê? Ficar triste por quê? Não é verdade? Então, espírita, nesse caso, não pode ficar triste, não pode chorar, não é, gente? Correto? Não é bem assim, né, não é bem assim, gente, porque nós não somos só racionalidade, nós somos também sentimentos, nós somos também formados de emoções, né, e o fato da fé espírita iluminar nossas mentes não quer dizer que nós estamos livres dessas injunções. A pessoa que realmente é um espírita convicto, que é firme na sua fé, com certeza tem as emoções mais aliviadas, tem as más emoções mais controladas, mas não quer dizer que ele não vai sentir, principalmente se for uma morte trágica, né, a morte trágica é uma coisa que choca muito, causa muito choque, então um ente querido nosso, a morte trágica, mesmo o espírita mais compenetrado, toma um choque desse, é normal que sofra, é normal que sofra, ainda é ser humano, e se sofre, fica triste, e se ficar triste, consequentemente, vem a chorar. Pode ser até que não chore, né, aí vai de cada um, mas normalmente, né, a pessoa vem assim a chorar, pelo choque, pelo abalo que aquilo causa, e isso é natural, gente. Então vamos parar com essa coisa de que espírita não pode ficar triste por causa da morte, que não pode chorar, entendeu? O que não é mais próprio do espírita convicto, do espírita consciente é a revolta, é o desespero, que tem gente que fica revoltado, fica desesperado, aí não, né, aí é o mesmo que cair num abismo, o espiritismo nos resgata desse abismo do desespero, da revolta, o espiritismo nos consola em momentos como esse, tem um consolo maravilhoso, nos consola, e é um grande consolo, realmente, quando somos espíritas conscientes, o conteúdo espírita tem esse viés de consolar. E por que, gente? Porque o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, óbvio que ele tem essa função consoladora maravilhosa, que nos tira do desespero, nos tira da revolta, espírita, mas da tristeza normal, do abalo normal, que é comum a qualquer ser humano sensível, por que a pessoa ser um espírita convicto e ser insensível, aí é uma coisa meio questionável, né? Porque o espiritismo não leva a pessoa à insensibilidade, a ser uma pessoa fria, gelada, que não se abala com as coisas ruins, com as coisas sofridas, não, o espiritismo não faz isso, não. Então, é normal, sim, mesmo o espírita ter esse abalo, sim, um abalo emocional, ficar triste e até mesmo chorar. É normal, né? Mas não se entregar ao desespero, né? Melhor se entregar à oração, pedir apoio às pessoas queridas, não tem nada demais, né? O espiritismo nos ensina a fraternidade e, nesse momento, o apoio de pessoas queridas, ombros para botar a cabeça, é muito importante, pedir um ombro. Teve um caso, teve um desencarno de uma pessoa muito querida minha em 2019 e eu estava lá vendo lá, estava tendo um funeral, ia ser cremado e tal e eu estava sentindo, sabe, aquela vontade muito grande e aí um amigo meu do lado fez, Dib, você quer o ombro? Eu nem respondi, eu baixei a testa no ombro dele, chorei, 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 chorei e pronto. Acabou o funeral, me despedi de todo mundo e acabou. Orei pela aquela pessoa, emiti bons pensamentos e acabou, chegou a hora dela, foi embora. Não fiquei revoltado, às vezes sinto saudade, normal, claro, às vezes sinto saudade, mas nada de revolta, nada de ah, aqui foi, não. Chorei ali porque o abalo, né? O abalo mesmo porque essa pessoa, antes de falecer, desencarnar, passou por um sofrimento muito grande, foram meses de sofrimento, de uma doença grave. Então talvez eu tenha chorado mais até pelo sofrimento que essa pessoa passou até o momento do desencarne do que pelo próprio desencarne, né? Então às vezes o choro mais foi por esse sofrimento que essa pessoa passou, né? Então foram lágrimas muito grossas, vamos dizer assim, mas passou, acabou. Então não tem nada demais. Bom, tem aqueles que não, tem aqueles que realmente sofrem esse abalo e realmente ficam de boa, não são de muitas emoções. Não quer dizer que seja uma pessoa fria, que não esteja sofrendo. É que cada um tem a sua gente de sofrer. Tem gente que sofre em silêncio, tem gente que fica calado, em silêncio, muitas vezes não chora, mas ali por dentro está vivendo o seu luto. Respeitemos o jeito de ser individual de cada um. Não quer dizer que a pessoa seja fria, não esteja se importando. É que ele tem uma forma especial, uma forma mais interior. Ele vive aquilo dentro dele e pronto. Ele vive, se resolve daquele jeito. Depois fica bem, está ótimo. Então respeitemos a forma de cada um, né? Como eu tive a minha forma, como cada um tem a sua forma, ok? Mas o que eu digo é todo espírita, que é o imprescindível, é realmente, ainda que sofra, ainda que chore, o mais importante é que vá à oração, que vá ao sentimento de prece, de oração por aquele que está indo. Mesmo que a oração seja entre lágrimas, mas o importante é a oração, porque quem é espírita realmente convicto, consciente, não pode mais ter dúvidas sobre o poder que a oração tem, né? Por mais singela que seja a oração. Porque o que não vale nem importam as palavras, mas vale a emissão de pensamento, né? A oração do coração, até rima, né? A oração do coração, né? E a emissão de pensamento, de coisas boas, né? Por aquela pessoa que está passando de um plano para o outro. Passando não, está voltando, né? Porque o desencarnar, gente, a gente está voltando para onde a gente veio, na verdade, né? É uma coisa que a gente não lembra. A pessoa está indo para o plano espiritual. Não está indo, não, gente. Está voltando. Está voltando. Tipo, voltando para casa, né? Vamos dizer assim. Então, é importante que lembre-se da oração nesse momento. Então, não. Não é proibido, não, ficar triste e chorar, né? Proibido, não. né? Quem é espírita e critica esse tipo de coisa é porque não está sendo um bom espírita, né? Não está sendo um bom espírita. Não está levando em consideração, né? Aquilo que o outro está passando ali naquele momento, né? Então, o mais importante é o respeito, né? O jeito de ser de cada um de lidar com o sofrimento. Lidar com o sofrimento, com o choro, com o silêncio, com a oração. Cada um dos outros. Tem gente que não chora, mas fica em silêncio, né? Mas o mais importante nesse silêncio é orar também pelo bom desenlace daquele ser que está voltando, né? A verdadeira pátria ao plano espiritual. Isso é que é o mais importante. Ok, gente? Então, aqui encerro mais essa divagação. Estamos aqui no divagação número 20, gente. Eu estou, na verdade, encerrando as divagações nesse momento, né? Eu, da outra vez, eu fiz até a décima divagação e aí encerrei, né? Veja que eu levei mais de um ano e meio para voltar a fazer outra divagação, né? Ficou, teve um hiato bem grande. Então, eu vou, agora estou encerrando de novo, né? Fechando o ciclo de mais 10. Estou encerrando divagações, né? Não estou dizendo que estou encerrando para sempre, né? Vamos ver. Talvez eu retorne, né? Para mais uma série de divagações ou como se diz com as séries de TV. Talvez eu volte para uma terceira temporada, né? Mas vamos ver. Também não vou prometer nada. Não vou prometer nem que sim, nem que não. Então, deixamos rolar aí os acontecimentos. Mas, por hora, está encerrado mais uma série do nosso Divagações, né? Espero que tenha acompanhado, tenha gostado, tenha sido útil acima de tudo, né? Que é o mais importante. Ok, gente? Então, a todos aí, um forte abraço. Fiquem com Deus. O Divagações está sendo descontinuado, mas eu continuo aqui no canal Raciocínios Espíritas, né? Com outros vídeos, com outros conteúdos. Ok, gente? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.